Olá, boa tarde, eu sou Mara Kenup e estamos no ar com o governo agora, mais uma novidade da TV Brasil que está estreando hoje mudanças na programação. Bom, e começou em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe. O lançamento foi feito agora de manhã em Porto Alegre pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A partir de hoje está aberta a vacinação, primeiro para gestantes e crianças abaixo de 6 anos e a partir do dia 22 para toda a população que for o público alvo dessa campanha. Serão 65 milhões de doses de vacina, onde a gente vai garantir o inverno para aqueles que necessitam imunes dos principais vírus que circulam no nosso país e evitar que aquela gripe transforme em pneumonia e transforme em tristeza e óbito. A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 31 de maio. O dia D de mobilização será no sábado, dia 4, quando todos os postos do país vão estar abertos. A meta é atingir cerca de 60 milhões de pessoas em todo o Brasil, 90% do público alvo. A campanha deste ano está começando com 15 dias de antecedência em relação aos anos anteriores, devido aos casos de gripe já notificados no país. No Amazonas, a campanha já começou no dia 20 de março, pois no ano passado foram registradas três mortes por influência no Estado. E este ano, até o mês passado, foram registrados 138 casos de H1N1. 28 pessoas morreram. Ela é uma campanha que está possibilitando, diante de tudo que está acontecendo no Brasil, de tantas enchentes, de tanta chuva, então ela está possibilitando que a imunização aconteça de uma forma mais, uma cobertura melhor. Mesmo quem tomou a vacina no ano passado, precisa participar dessa nova campanha. Agora, em 2019, está circulando novos vírus, então ela precisa realmente tomar novamente a vacina. Em 2018, a cobertura vacinal ficou abaixo do esperado em algumas regiões do país. Por isso, a especialista alerta para a importância da imunização. Lembrar que hoje nós temos vários problemas, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, por conta dessa conduta da sociedade de não querer se vacinar. Bom, o governo agora termina aqui. A nossa próxima edição é às três da tarde. Tchau. 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 Tchau.